Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, eles são um pouquinho abaixo do ombro, estou usando hoje um jaleco branco, por dentro tenho uma blusa preta, aqui atrás de mim está a louca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar mais uma aula de ciência do sétimo ano. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. E antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui, tudo tem sido preparado com muito carinho para vocês, então é muito gratificante ver esse retorno, ver vocês interagindo, participando das aulas, fazendo as atividades. Então continuem assim e vamos lá dar início de fato à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, que eu sempre boto o tema da aula, mas hoje a gente vai estudar sobre peixes, répteis e anfíbios, esses três grupos aí de... vamos lá descobrir quem são eles, né? E vocês sabem quem é que são eles? Quem são esses peixes, répteis e anfíbios? Eles são três grupos, tá, a gente já sabe que são animais. Mas que tipo de animais será que eles são? E aí? Na verdade, peixes, répteis e anfíbios são três grupos de animais vertebrados, ou seja, animais que apresentam coluna vertebral. Mas antes da gente falar especificamente sobre esses três grupos, vamos relembrar as características dos animais de uma forma geral. Então, primeira característica dos animais é que eles são eucariontes, isso quer dizer que eles apresentam célula com núcleo. A segunda característica é que eles são pluricelulares, isso quer dizer que eles são formados por várias células, e essas células se organizam e formam os tecidos. E a última característica é que todos os animais são heterótrofos, heterótrofos, isso quer dizer que eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento no interior do seu organismo. Então, o que é que eles fazem? Consomem outros seres vivos. Esses animais, como a gente já viu, são divididos em vertebrados e invertebrados. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que os animais vertebrados, que também podem ser chamados de cordados, eles apresentam coluna vertebral. Então, essa é a diferença entre eles. A gente já estudou o grupo de animais invertebrados. A partir de agora, a gente vai estudar os animais vertebrados. E vamos começar com aqueles três que eu já falei, os peixes, os répteis e os anfíbios. Vamos começar hoje com os peixes. Os peixes são esses animais lindinhos que vocês estão vendo aí na tela. Eles são animais adaptados ao ambiente aquático. A gente só encontra peixes nesse ambiente. Eles são animais que a gente chama de ectotérmicos. Aí vocês podem estar se perguntando aí, mas pró, que palavra difícil? O que quer dizer isso? O que é um animal ectotérmico? Animal ectotérmico é aquele que não tem a capacidade de regular a sua própria temperatura internamente. A temperatura dele é regulada pelo ambiente em que ele se encontra. Então, isso é o que acontece com os peixes. É diferente da gente. Nós, mamíferos, a gente consegue controlar a nossa temperatura internamente. O ambiente pode estar em zero grau, mas isso não quer dizer que a sua temperatura interna vai baixar para zero grau. A nossa temperatura interna, se você estiver saudável, vai continuar sendo em 36,5 graus. E por isso, nós somos chamados de endotérmicos, diferente dos peixes, que são ectotérmicos. Além disso, esses animais, eles apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido. A gente viu lá, quando estava estudando os invertebrados, que tinha animais invertebrados que não tinham nada de sistema nervoso, tinha animais que tinham um sistema nervoso bem primitivo. E no finalzinho, a gente começou a ver alguns grupos de animais invertebrados que já tinham um sistema nervoso aí mais organizado. Mas quando a gente chega em peixes, a gente tem um grupo de animais com um sistema nervoso bem desenvolvido. E como é que esses animais, eles respiram? Eles respiram através de uma estrutura que eles têm, que é chamada de brânquias. Eles têm uma abertura aqui, que a gente chama de opérculo, e dentro desse opérculo, a gente encontra as brânquias desses animais. E como é que eles fazem esse processo de respiração? Todo animal precisa do oxigênio. A água, ela é rica em oxigênio, né? A molécula da água é hidrogênio mais oxigênio. Então, o que é que essas brânquias fazem? Elas têm a capacidade de pegar essa água que entra, essa molécula que entra, e conseguem separar o hidrogênio do oxigênio e absorver esse oxigênio diretamente da água. Coisa que nós seres humanos, a gente não consegue fazer. A gente respira o ar e tira esse oxigênio do ar. Mas os peixes conseguem fazer isso dentro da própria água, né? A partir da própria água. Então, todos os peixes fazem esse tipo de respiração, que a gente chama de branquial? Não. Tem um grupo específico de peixes, que são chamados de peixes pulmonados, que esses não têm brânquias, eles não fazem essa respiração assim. Eles fazem a respiração por meio de uma estrutura que é bem parecida com o pulmão, né? É um pulmão. Não funciona como o nosso, mas é um pulmão. Então, esses peixes são chamados de pulmonados. Mas todos os outros peixes fazem respiração branquial. Os peixes estão divididos em dois grandes grupos. Os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos, eles são chamados também de osteítes. E os peixes cartilaginosos são chamados de condrites ou elasmobranquios. Qual a diferença entre eles? A diferença é que o esqueleto, a coluna dos peixes ósseos, é formada exclusivamente por osso. Já no caso dos animais, dos peixes cartilaginosos, a gente não tem só osso formando ali aquele esqueleto. A gente também tem cartilagem. Por isso que existe essa diferenciação entre os peixes. Então, dentro dos peixes cartilaginosos, a gente tem os tubarões, as raias e as quimeras, que são esses peixinhos aqui que vocês estão vendo. Então, isso daí é uma quimera. Esses três estão dentro do grupo dos peixes cartilaginosos. Já os peixes ósseos são todos os outros peixes que vocês imaginarem. Então, tem a covina, tem o dourado, o peixe vermelho. Todos esses são peixes ósseos. O peixe, o cavalo marinho, que também é um peixe. Pode ser que muita gente não saiba, mas o cavalo marinho também é um peixe. E ele também está dentro do grupo dos peixes ósseos. E como é que esses animais se reproduzem? Vamos lá. Os peixes, eles se reproduzem de forma sexuada. E no caso dos peixes ósseos, a fecundação vai ser externa e o desenvolvimento vai ser indireto. O que quer dizer isso? Os peixes ósseos, eles têm estrutura reprodutiva masculina e os peixes têm estrutura reprodutiva feminina. Na época da reprodução, o macho vai lá e libera os espermatozoides dele na água, na própria água. A fêmea vai lá e libera os óvulos dela na própria água. E na água, aqui, e na água, esses óvulos vão encontrar com os espermatozoides, independente do pai e da mãe, porque eles depositam esses espermatozoides, esses óvulos, depois eles saem, deixam lá a natureza agir. Então, quando esses espermatozoides encontram esses óvulos, eles fecundam esses óvulos e formam o peixinho lá. Só que esse peixinho já, ele não, a partir desse momento aqui, ele não é igual o peixe adulto. Ele precisa passar por uma fase larval. E nessa fase larval, a gente chama ele de alevino. Então, o alevino tá aqui, ele vai crescer, vai se desenvolver e vai virar um peixe na fase adulta. Então, é fecundação externa, porque o macho não deposita nada dentro da fêmea, ele deposita na água. E é indireta, porque precisa passar pela fase larval. Então, isso é no caso dos peixes ósseos, acontece desse jeito. Agora, vamos ver o caso dos peixes cartilaginosos. Então, no caso da reprodução dos peixes cartilaginosos, é um pouco diferente. Na verdade, é bastante diferente. No caso dos peixes cartilaginosos, eles também se reproduzem sexuadamente. Só que não é mais fecundação externa. A fecundação, nesse caso, é interna. Isso quer dizer que o macho vai lá, introduz a estrutura reprodutiva dele, que é o clásper, na fêmea. E lá ele injeta o espermatozoide dentro dela. Por isso que a fecundação é interna. Depois, esses filhotinhos vão se desenvolver dentro da fêmea. E não passa pela fase de larva. Quando o filhotinho nasce, ele já nasce na mesma forma do adulto. Só que tem uma diferença aí. Os tubarões, as raias e as quimeras, eles podem ser ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles podem colocar ovo e depois liberar esse ovo direto no ambiente. E no ambiente, o filhotinho completa o desenvolvimento dentro do ovo. E depois ele sai desse ovo e vai viver. Eles podem ser vivíparos. É que nem a gente. Não produz ovo. O filhotinho se desenvolve dentro do corpo da mãe. E depois nasce na forma adulta. Já com a forma igual do adulto. Ou eles podem ser ovíparos. A gente falou de ovíparos. Que são os primeiros que fazem esse ovo. Libera no ambiente. Esses são os ovíparos. E eles podem ser ovovivíparos. O que é isso? É quando eles formam o ovo dentro do corpo da mãe. Só que esse ovo não é liberado para o ambiente. O ovo continua se desenvolvendo. O embrião continua se desenvolvendo dentro do ovo. E dentro do corpo da mãe. Quando ele sair, ele já está pronto para viver. Essas duas imagens aqui estão representando os ovos desses animais. Então, tem tubarões e arraias que colocam ovos com essa forma. É bem diferente do ovo que a gente já está acostumado a ver. Agora vamos falar sobre os anfíbios. Essa palavrinha anfíbio quer dizer duas vidas. Como é isso? Essa é a característica mais marcante desses animais. Durante a primeira fase da vida deles, a fase de lava, eles vivem exclusivamente no ambiente aquático. Já na fase adulta, eles vivem no ambiente terrestre. Então, como na vida deles, eles passam por essas duas fases, nesses dois ambientes, eles recebem esse nome de anfíbios. A respiração desses anfíbios, ela pode ser de três jeitos. Ela pode ser cutânea, quer dizer, através da própria pele. Então, os anfíbios têm uma pele muito fininha. Isso permite com que haja essa troca gasosa. Eles conseguem colocar o gás carbônico para fora e depois absorver o oxigênio pela própria pele. Essa respiração também pode ser pulmonar. Tem alguns anfíbios que têm respiração pulmonar. E ela também pode ser branquial. E ela é branquial justamente na fase, na primeira fase da vida deles, que é quando eles ainda estão na forma de lava. Então, na forma de lava, eles estão na água, eles fazem respiração branquial. Na fase adulta, eles fazem respiração pulmonar ou cutânea. Esses animais também são ectotérnicos, assim como os peixes. Isso quer dizer que eles não regulam a temperatura interna deles sozinhos. Quem faz isso por eles é o ambiente. Se o ambiente está em temperatura 5, eles vão estar internamente com a temperatura 5. Se estiver com a temperatura 40, internamente neles também vai estar com a temperatura 40. E, assim como os peixes, os anfíbios também apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido. Isso a gente vai ver em todos os grupos de animais vertebrados. Os anfíbios, eles são classificados em três grupos. O primeiro grupo que eu coloquei aí para vocês é o grupo anura, ou grupo dos anuros. Que essa palavrinha anura é porque, quando eles estão na fase laval, na fase laval, eles têm cauda. Mas, quando eles chegam na fase adulta, eles perdem essa cauda. Por isso que eles são anuro. A, a, a gente já viu em outras aulas, quer dizer não. Nuro vem de cauda. Então, eles ficam sem cauda na fase adulta. E quem está nesse grupo dos anuros são os sapos, as rãs e as pererecas. Já o grupo dos anfíbios caudata, que também é chamado de urodela, eles têm esse nome porque eles têm cauda a vida inteira. Então, tanto na fase laval quanto na fase adulta, eles apresentam essa cauda. E quem está no grupo dos anfíbios caudata são as salamandras e os tritões. O terceiro e último grupo de anfíbios é o grupo que a gente chama de gimnofiona, ou apoda. Esse grupo não apresenta cauda. Nem na fase adulta, nem na fase larval. E quem está nesse grupo são as cobras cegas, que também recebem o nome de Cecília. Uma coisa curiosa sobre esses animais. Vamos lá. No momento da reprodução, eles têm um hábito que a gente chama de amplexo. O que é esse amplexo? O amplexo é o abraço do acasalamento. A fecundação desses animais não é interna, ela é externa. Isso quer dizer que o macho vai lá e libera o espermatozoide, a fêmea também vai lá e libera os óvulos dela. E no ambiente externo, esses dois se encontram e formam os filhotinhos. Mas, quando ele vai, quando ele escolhe a parceira para se reproduzir, ele vai lá e abraça ela. E esse abraço faz com que ele libere esses espermatozoides naquele momento. Então, o amplexo é isso. Esse abraço do acasalamento. Como é que esses anfíbios se desenvolvem? Já falei para vocês que a fecundação é externa. Isso quer dizer que o macho libera o espermatozoide, a fêmea libera os óvulos. E no ambiente externo, que é a água, na maioria das vezes, ou então um ambiente úmido, ele se encontra, esse espermatozoide encontra o óvulo, fecunda ele e forma os ovinhos. Esses ovinhos, dentro deles, vão se desenvolver as larvas. Larvas, depois eles saem e viram os girinos, que vão ter brânquias externas. Depois de um tempo, essas brânquias externas vão sumir, vão virar brânquias internas. Ele vai virar um jovem. E depois, na fase adulta, ele perde essa cauda. E aí sim, a gente vê que ele está na fase adulta. Então, esse processo todo que ele passa é o que a gente chama de metamorfose. Metamorfose é transformação, né, gente? Então, como ele passa por esse processo de transformação, a gente diz que os anfíbios, eles passam pelo processo de metamorfose. Agora vamos falar sobre os répteis. Os répteis são animais que eles apresentam placas ou escamas de queratina na pele. Isso faz com que a pele deles seja muito grossa, muito seca. Então, a pele dos répteis é bem diferente da pele dos anfíbios. Os anfíbios, eles têm uma pele muito fina. E é justamente por isso que eles conseguem fazer a respiração através dela. E além dessa pele ser fina, ela também tem uma cutícula, tem um muco ali protegendo essa pele. No caso dos répteis, eles não têm esse muco. Ela é uma pele muito seca e muito dura, coberta por escamas ou por placas. Esses animais também vão ser ectotérnicos. Eles não conseguem regular essa temperatura interna sozinhos. Eles dependem do ambiente para regular essa temperatura. Esses animais, eles têm uma coisa que foi muito marcante na evolução dos animais. Que eles representam o primeiro grupo a ser totalmente independente da água. Como assim? Aí vocês podem estar imaginando, mas eles não são independentes da água. A gente está vendo aí agora uma tartaruga que vive no mar. Então, ela não é independente da água. Mas preste atenção numa coisa. Os anfíbios, eles faziam fecundação externa. Eles precisavam da água para levar os espermatozoides até os óvulos e caquindá-los. No caso dos répteis, eles não têm mais essa necessidade. Eles fazem fecundação interna. Eles não precisam da água. Então, isso daí já dá uma independência para esses animais. Eles podem viver fora. É tanto que a gente tem os cágados que vivem. Os cágados e os jabutis podem viver dentro da casa das pessoas. Eles não têm essa dependência direta da água. Como a gente vê nos peixes. Como a gente vê nos anfíbios também. Tá? Esses animais, eles podem ser ovíparos ou ovo-ovivíparos. Isso quer dizer que eles podem produzir ovos e já deixar no ambiente externo. Ou esses ovos produzidos continuam dentro da fêmea. E depois só sai um animalzinho e não sai o ovo. Eles fazem respiração pulmonar. Então, já chega um grupo que é mais parecido com a gente. Que também tem pulmão. Faz esse tipo de respiração. E eles também, como os outros animais que a gente viu hoje, apresentam um sistema nervoso bem desenvolvido. Os répteis, eles estão divididos em três grupos. O grupo dos textudines, que são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Tem um segundo grupo que a gente chama de esquamata, que são os camaleões, os lagartos, de uma forma geral, e as serpentes. Tem os reptilianos, que são os crocodilos e os jacarés. Então, esses três aí são os três grupos de répteis que a gente encontra. Como é que ocorre a reprodução nesse grupo? A reprodução dos répteis, ela é sexuada. Isso quer dizer que envolve a participação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. A fecundação desses animais é interna. Quer dizer que um macho tem uma estrutura reprodutiva que ele vai introduzir na fêmea. E lá ele vai injetar os seus espermatozoides e vai fecundá-la. E o desenvolvimento desses animais também é direto, né? É diferente do outro grupo. Não passa pela fase larval. Quando sai o filhote, ele já sai com a forma adulta. Agora a gente vai para um resumo sobre répteis. Preste atenção aí do outro lado. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre outro grupo de animais vertebrados. Vamos falar dos... Ai! Quase me pega! Hoje vamos falar dos répteis. Os répteis são animais ovíparos. Ou seja, nascem dos ovos. Tem o corpo cheio de escamas duras. E tem as patas muito curtas. Ou, inclusive, não tem patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Bom dia, tartaruga! São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Alguns, como as tartarugas, podem chegar a viver cem anos! Por hoje é só, amigos! Espero que vocês tenham gostado! Acho que não sou bem-vinda aqui! A gente teve um resumo aí, bem resumido mesmo, sobre as principais características desse grupo de animais. Então, a gente já viu como é que eles se reproduzem, já viu que eles são animais ectotérmicos. Ela chamou aí no vídeo de animais de sangue frio. É justamente isso. De uma forma mais genérica, a gente chama de animais de sangue frio e animais de sangue quente. Então, os répteis, os anfíbios e os peixes são animais de sangue frio, porque eles não conseguem regular sua própria temperatura internamente. E nós, mamíferos, somos animais de sangue quente, porque a gente consegue fazer essa regulação da nossa temperatura aí. Então, vamos lá! Continuar nossa aula. E agora chegou a hora que eu sei que vocês, a do outro lado, mais gostam que é a hora da nossa atividade. Então, para isso, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para o QR Code, que está aí na imagem, ou então acessar o link que vai estar nesse vídeo, que vai estar disponível aqui nesse vídeo, na descrição, e brincar um pouquinho aí. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês acessarem o link, ou então pelo QR Code, vai aparecer essa tela, vocês colocam o nome de vocês, cliquem em começar. Depois, vocês vão começar de novo. E aqui vai aparecer nove animais, e aqui do ladinho, os grupos que a gente estuda hoje. Peixes, anfíbios e répteis. O que é que vocês têm que fazer? Arrastar cada animal para a sua casinha aqui, né? Então, a gente tem nove animais, três deles são peixes, três são anfíbios e três são répteis. Vou colocar aqui aleatoriamente, tá, gente? Vou colocar aqui esse, vou colocar esse aqui. Vamos lá ver se eu vou acertar alguma coisa. Vamos lá. Então, se eu acho que eu já terminei, vou lá em enviar a resposta. Ó, acertei uma. Das nove que tinham, acertei uma. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão acertar todas, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do joguinho, que vocês se divirtam enquanto estão aí fazendo. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas a gente já tem o encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem, gente, aí do outro lado. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê em breve. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.